A Polícia Civil prendeu um grupo suspeito de aplicar o golpe do empréstimo consignado aqui no Distrito Federal. As ações eram planejadas e executadas no Rio Grande do Sul, segundo a polícia, como estratégia para dificultar as investigações. A gente vai conferir agora. A lista de mandados judiciais a cumprir é extensa. São três de prisão temporária, três sequestros de bens e cinco de busca e apreensão. A operação que ganhou o nome de empréstimo de pirita começou com a investigação de um suposto golpe na 9ª Delegacia de Polícia Civil do Lago Norte, em Brasília, mas terminou nas ruas de Canoas, no Rio Grande do Sul. Mantinha uma central mesmo ali. Seis computadores, escritórios só para dar golpe nos outros. O alvo seria uma associação criminosa especializada em golpes do consignado. Uma das vítimas aqui do Distrito Federal procurou a Polícia Civil depois de contrair mais de 200 mil reais em dívidas. A primeira delas, no valor de 50 mil reais, teria sido feita pela vítima mesmo. Mas outros 150 mil reais seriam de dois consignados feitos pelos criminosos. Os criminosos montaram uma empresa de fachada, conseguiam assim contratos com instituições financeiras como correspondentes bancários e a partir de informações privilegiadas passavam a sediar vítimas no Distrito Federal com uma suposta portabilidade desses empréstimos consignados oferecendo melhores taxas. Os policiais civis acreditam que a escolha de vítimas em outros estados era uma estratégia para dificultar a investigação. Mas com o georreferenciamento das mensagens e com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foi possível desarticular o grupo. Todo esse dinheiro, celulares e também documentos apreendidos vão agora auxiliar no aprofundamento das investigações. Orienta a população para que tenha atenção com essas propostas feitas pelo WhatsApp, propostas de crédito consignado e antes de efetuar algum aceite, que vá pessoalmente na sua agência bancária e verifique se aquela proposta realmente é idônea.